Música Vamos lá cima, vamos lá cima, vamos lá cima Vou perguntar assim ó Todo mundo que gosta de Cristo, diga rojo Todo mundo que gosta de Cristo, diga rei Todo mundo que gosta de Cristo, diga rojo Todo mundo que gostar de Cristo Diga rei, 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 rei Pra ficar legal eu quero ver você fazer assim comigo Você vai declarar mais forte, tá bom? Levanta a mão assim, ó Levanta a mão assim, ó Levanta a mão assim, ó Uh! Todo mundo que gostar de Cristo Diga rei, 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 rei Os mano vai mão pra cima As mina vai mão pra cima Os mano vai mão pra cima As mina vai mão pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima, pra cima, pra cima Todo mundo que gostar de Cristo Diga rei, 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 rei Todo mundo que gostar de Cristo Diga rei, rei, rei Levanta as mãos pra cima pra te adorar Sou o sonho de Deus, nada pode me parar Vem comigo, beca em vocal Levanta as mãos pra cima pra te adorar Sou o sonho de Deus, nada pode me parar Quem é de Cristo? Eu sou 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 Vamos louvar ao Senhor Vamos cantar sem parar Vamos declarar que Ele é o nosso general Vamos louvar ao Senhor Vamos cantar sem parar Vamos declarar que Ele é o nosso general Jesus Cristo é o rei da glória Venceu a morte pra nos salvar Em suas asas é que eu vou me abrigar Jesus Cristo é o rei da glória Venceu a morte pra nos salvar Em suas asas é que eu vou me abrigar Não adianta se esconder Por tímida Porque o véu que separa mais arrascou Samba com a gente, eu vou levar a Samba Pouca e Grupo e bem espiritual Com todo um assunto, chamado oral, bem especial Ele criou o nome da Samba Pouca e da maneira que Deus nos enviou Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo, se você não sabe, você vai aprender Samba com Cristo, dê uma mistura primeiro, revolucionário Jesus é o rei, nós devemos declarar Levanta a mão e vem comigo, vai! Levanta as mãos pra cima pra te adorar Cante aí, vamos lá, vai! Sou sorte de Deus, nada pode me parar Levanta as mãos pra cima pra te adorar Sou sorte de Deus, nada pode me parar Quem é de Cristo? Eu sou! Quem é de Cristo? Eu sou! Quem é de Cristo? Eu sou! Você vai dizer assim, ó A minha casa é uma benção A minha casa é uma benção A minha casa é uma benção A minha igreja é uma benção A minha igreja é uma benção Agora que eu quero ver Agora eu quero ver O São Paulo é uma benção 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 E o Santos é uma benção O Santos é uma benção O Palmeiras é uma benção Olha, o Palmeiras Então eu quero ver O Corinthians é uma festa O Corinthians é uma festa Muito bom, muito bom estar aqui